Fala galerinha! Beleza? Queira quem fala? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal E galerinha, no vídeo de hoje eu tô aqui porque hoje eu vou ensinar vocês Como virar o Homem-Aranha e o Venom no PKXD, galera É isso! O Homem-Aranha e o seu vilão aí Provavelmente seu vilão mais famoso, o Venom, nós vamos ver como virar ele Também tem o filme do Venom que é muito legal, muito bacana mesmo E também acho que vai ter o Venom 2, né? Acho que vai sair aí, ou já saiu, sei lá, mas deve tá por aí o Venom 2 Então galera, ó, eu quero ver quem consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho Antes de aumentar o cabeleiro e falar com o cabeleiro Leilo, beleza? Mas só vale o que não tá valendo, então prepara o dedo aí É 1, é 2, é 3 e valendo! Deixa o like, se inscreve no canal, ativo o sininho Porque eu vou chegar, eu vou chegar Chegou! Meus parabéns se você conseguiu deixar o like Se você não conseguiu, não tem problema, pode deixar o like agora E nos próximos vídeos tem mais desafio do like pra você, fechou? Quero mandar salve pra membros da turma do Kira Então o salve de hoje vai para a Juliana Bernardes E um salve também para o Cadu Brizola, ó Um beijo e um abração pra todos vocês Muito obrigado por fazerem parte da turma do Kira, galera Eu fico muito feliz quando você faz parte E se você não pode fazer parte, não tem problema É só me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo, beleza? Pra fazer parte, só que aqui no botãozinho, se você já lembra Você vai ganhar um salve do Kira em pelo menos um dos vídeos, com certeza, beleza? Então, galera, Homem-Aranha no PK-XD, galera O Homem-Aranha, pessoal Eu acho que ele é um pouco mais fácil de fazer do que o Venom, né? Mas vamos lá Uma roupa vermelha com azul Vou pegar mais ali o Homem-Aranha dos quadrinhos, tá, galera? Então vamos ver o que a gente consegue aqui Essa aqui fica muito legal Fica muito parecida com a máscara dele Apesar de faltar as teias de aranha, né, galera? Mas, enfim Vamos continuar aqui o negócio E vamos ver o que dá pra nós Qual roupa a gente tem que usar? Tem que ser aquela roupa de herói que lançou tudo junto no PK-XD uma vez, galera Essa roupa aqui Mas, né, essa roupa predomina muito o azul Então vamos ver se não tem uma outra Que vai predominar mais o vermelho Porque, querendo ou não, galera No Homem-Aranha a predominância é vermelha E tem algumas partes em azul Tipo essa aqui, mas essa aqui tem esse verde, galera Esse verde não dá pra gente colocar Não dá pra gente deixar esse verde, não Deixa eu ver aqui, então Eu acho que vai ter que ser aquela, galera Vai ter que ser essa mesmo, tá? E aí a gente coloca mais vermelho na calça Porque daí eu acho que fica melhor, olha só Peraí, 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 peraí Lembrando, galera, que vocês vão dar nota pro Kirinha Aqui não vai Essa calça não dá, entendeu? Senão fica muito azul E pouco vermelho do Homem-Aranha Então, deixa eu procurar aqui Essa calça Tem essa calça aqui Que ela é meio calça do Papai Noel, tá, galera? E eu acho que vai ter que ser ela mesmo Senão, essa aqui também E aí, galera? O que vocês acham, mano? Nessa hora eu queria que vocês pudessem falar comigo Pra tirar a minha dúvida Porque, realmente, eu tô muito em dúvida Realmente Mas eu acho Deixa eu ver Vamos colocar aqui uma bota Uma bota vermelha Essa bota aqui não vai ficar legal de Homem-Aranha, não Ela é muito grande, galera Então tem que ser essa daqui mesmo Certo Essa calça não ficou boa, pessoal Vai ter que ser essa calça aqui Beleza? A gente vai ter que ter um verdinho ali Não vai ter como E eu acho Que é isso, né, galera? Homem-Aranha Ou vocês acham que vai ficar melhor realmente Manter a predominância do azul Com essa daqui, galera Eu não sei Não dá, não dá Fica muito azul, pessoal Fica muito azul Homem-Aranha Ele não é tão azul assim Então Ó, tem essa aqui também Essa aqui até que fica legal, né, galera? Fica talvez melhor do que essa daqui Ou não? Essa aqui tem aquela cuequinha, né, galera? A cuequinha do Homem-Aranha Pode ser Vai ficar essa daqui mesmo Então, galera Esse aqui é o meu Homem-Aranha Mas, ó Ficou até que bem parecido, né, galera? Não dá pra dizer que não tá parecido, não Tá bem parecido mesmo Então Comenta aí no campo dos comentários A sua nota de 0 a 10 Para o Homem-Aranha Do Kirinha Fechou? Porque agora é a hora De fazer o arco de Valverna Então vamos, ó Dar a voltinha aqui Pra vocês verem Analisem com carinho O Homem-Aranha Do Kirinha E façam também Eu sempre peço Nesses vídeos Pra vocês fazerem Me marcar no Instagram Você faz esse personagem aqui Igualzinho Do PKXD Tira um print E posta no seu story Do Instagram Marca Kira Vinicius Lá no Instagram Que daí eu vou repostar E vou te mandar Um salve lá no Instagram Beleza? Vou conversar com você Pelo Instagram Então Vamos nessa Agora é realmente O desafio do vídeo Fazer o Venom, galera Porque o Venom Já começa Que ele é preto Ele é totalmente preto E aqui não tem a cor Totalmente preta Na pele Então a gente vai ter que usar Essa cor marrom Escuro Que é o mais próximo De preto Que a gente vai chegar aqui Pra ser o preto Do Venom Tá? O rosto Eu acho que pode manter Esse aqui Que é o mesmo do Homem-Aranha Porque os olhos do Venom Também são brancos Né, galera? Só que Aqui tem essa outra máscara Mas aí fica azul Com marrom Não fica nada legal Então eu vou manter Esse aqui Tá? O olho do Homem-Aranha Agora É a parte difícil, galera Porque o Venom Ele tem a roupa preta Com uma espécie de aranha No meio Totalmente branca Tá? No final O editor vai colocar O print aí Do Caraca, mano Preto quando tá ali branco É o Venom Galera É a única coisa Que a gente vai ter melhor Pra representar o Venom No PK-XD Com algo branco No meio Galera A gente tem que pegar Esse conjunto do Batmaro Cadê? Aqui Mano De verdade, galera Vai ser o que chega Mais perto Agora eu preciso Dar uma checada aqui Porque o Venom Ele tem garras O Venom tem garras Então vamos ver Se a gente coloca Uma luva nele Certo Uma luva Claro que não vai ter luva preta Mas tem essa aqui Cadê? Essa daqui Essa daqui Pra representar As garras Do Venom Aqui no PK-XD E aqui Ele também tem garras Só que ele tem garras Pretas, galera Então Isso aqui vai ficar Muito nada a ver E esse aqui também Que são as únicas Botas de garras Que nós temos Então eu vou colocar Aqui uma bota preta E eu acho que a que mais Vai se encaixar Talvez seja essa Aqui Que vai combinar Que a gente conseguiu Chegar no Venom Mas realmente Ficou até que Bem legal Galera Se a gente fosse um pouquinho Mais escuro Esse marrom pro preto Ia ficar quase que perfeito Mas eu achei que ficou melhor Do que eu esperava Que iria ficar Porque eu não lembrava Dessa roupa do Badismaru Que deixou o Venom Muito, muito top Então Agora a gente vai colocar Um print do Venom Aí do lado E você aí de casa Comenta Qual é a sua nota De 0 a 10 Para o Venom E para o Homem-Aranha Do que nem Comenta assim ó Homem-Aranha Nota tanto Venom Nota tanto Que eu quero saber Eu dou coração Para todo mundo Que comenta uma nota Beleza E vou até responder Alguns comentários Então comentem Bastante É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Comentem também Quais outros personagens Vocês querem que eu faça Aqui no PK-XD É nóis Valeu Não se esquece do like Tamo junto E Falou